Ah, é isso aí, ó, o Marcelo acompanha o canal desde o começo, a gente se conheceu lá no Fragrântica, o Fragrântica nacional é a Milu na Jabá, não, aqui não tem Jabá não, gente, vocês podem falar que foi, ah, a Milu demora pra lançar vídeo, a Milu fala demais, a Milu não fala de contratipo, ah, a Milu não fala dos lançamentos, pode reclamar de tudo isso, é tudo verdade, mas assim, que eu também sou não sobre Jabazeira, isso é um fato.